Uma cidade em luto. Suzano parou para velar as vítimas do atentado da Escola Raul Brasil. O velório de seis das oito vítimas foi no ginásio municipal da cidade. Do lado de fora, uma fila de moradores repleta de pesar e solidariedade. A escola que eu conheço também, aqui Suzano, conheço todo mundo. Então eu vim dar força. Onde fui tentar doar sangue também, para ajudar. Estudei de Mugi, né? Estudei de Mugi, vim para cá também. Não custa nada o pessoal dar uma força para os seus pais que precisam de hoje, né? Estudei ali, me formei em 2006 e conhecia muito dos alunos também. Chocou demais essa notícia? Demais, demais. Suzano inteiro parou. Pela manhã, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, esteve com as famílias de duas funcionárias e quatro alunos, velados na Arena Suzano. O ministro expressou condolências pelas mortes e utilizou as redes sociais para parabenizar Silmara Cristina Silva de Moraes. A funcionária da escola salvou mais de 50 vidas ao se refugiar com os alunos na cantina. A Secretária Nacional do Direito das Crianças e Adolescentes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Petrucia Mello, também esteve no velório coletivo. Ela propôs um trabalho conjunto entre o governo federal, o estado de São Paulo e a prefeitura de Suzano para acolher os jovens e impedir que episódios como esse se repitam no futuro. Essa linha está sendo construída com vários atores, porque eu só entendo a política pública quando eu coloco essa... A comunidade também, principalmente as instituições que trabalham com criança e adolescente, para a gente estar cumprindo essa agenda e trazendo tecnologia social, como eu falei com vocês, a respeito dessa abordagem do bullying, não só do bullying, mas essa questão também de se entender um cidadão de direitos e deveres. União que Suzano mostrou diante da tragédia. Cidade inteira de luto. Nós estamos aí, trazendo os nossos sentimentos, junto com a minha família e pedir a Deus para que outras situações não venham a acontecer.